Música Uivo, pra resposta de frente, pra cesta não cai Bebote do Caboclo, transição, Tayroni pra cravada Pra enterrar do cestinho do São Paulo, a diferença é de 10 pro Piccolo Música Quarenta e seis e agora quarenta e nove, essa assim que foi de três pontos Exatamente Boa bola Ali o Joyer Que enterradaça do Joyer Toco duplo mesmo Toco duplo Que trausou também do Daniel pra cima do Gui, o Gui se recuperou bem E aí o Mike completou Primeiro o voo, olhado no toco, ó O voo Raidinho escapou, subiu e ó Teve toco do Gui e o Mike também tava ali pra garantir Nada, nada feito O passo de bola fica com a equipe do Fortaleza Davi, tá em cima, pro mãozinha Espetacular, espetacular A ponte a ele da equipe do Fortaleza Sensacional Amanhã vou para São José dos Campos, viu Bruno Lohans Delícia Vou narrar o Campeonato Brasileiro de Wrestling Pelo toco de Gui Deodato Contra-ataque da equipe do Minas lá em cima Mike Showtime do Minas Tchau 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 Tchau